Nossa, olha como o carro está sujo. Meu Deus, e agora? Por que eu vou limpar esse carro? Ah, já sei. Eu vou no Lava Rápido da Memel e da Nibá. Não é ideia. Vamos para lá, gente? O que é isso, Melissa? É um balde? É um balde. O que você vai fazer? O que você vai fazer, Melissa? Água. Água. Vai limpar esse balde. Vai limpar o quê? Não sei. O que você vai limpar? Não, eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não pode passar. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Beijo. Beijo. E até o próximo vídeo.